Bocal Turbo Para uma limpeza mais profunda ainda, utilize o bocal turbo elétrico. É ideal para limpar estofados, colchões ou bancos de veículos, por exemplo. Ele é mais potente porque funciona através de acionamento elétrico. Encaixe-o no tubo telescópico ou no pegador e faça a conexão elétrica. Em seguida, acione o botão da mangueira elétrica para usá-lo. Mas atenção! Para sua utilização, realize os procedimentos de preparação da escova elétrica que veremos a seguir neste vídeo ou assista-o clicando diretamente no ícone Escova Elétrica.